Música Olá, saudações, bom dia É, bom dia Bom dia, senhores e senhoras e senhoritas E os senhoritos Onde é que estamos hoje? Vamos iniciar mais um vídeo Aí, ó Mangá Larga Posto Transanimais Onde é que é? Aqui em Taubim Minas Gerais Música 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 Ó, saiu sobrando a torveira E eu tô aqui, né Me preparei já Limpei até o para-brisa Falei pegar uma aguinha mineral Já bati os pneus Tudo certo Camalhão na espera Vamos lá Vamos lá Vou pegar esse sentido ali, ó Sentida Que tem pão nos volantes Pai do Paraíso Vamos embora Música 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 É, e a Rio Bahia é o palco do momento Vamos lá Rio Bahia BR-116 Estado de Minas Gerais Itaubim ficou aí no retrovisor É E pra frente aqui então Nós vamos passar por ponto dos volantes Ah, deixa eu comentar um negócio com vocês aí Comentar um negócio com vocês todos aí do canal Eu pesquisei bastante, né Sobre negócio de gravar com a GoPro Então ela chega até uns 10 minutos mais ou menos Ela começa a esquentar, né Eu gostaria de saber porquê Se a gente conseguisse pelo menos fazer vídeo assim Até acabar a bateria, né A não ser que deixe lá no vento Pra pegar um vento e ir esfriando ela Aí Quem sabe ela Vai ficando Friazinha Geladinha Mas Tô fazendo vídeo então Máximo 10 minutos Mas vou fazer uns vídeos um pouquinho até Mais curto às vezes Aí eu vou intercalando um no outro aí E daí dá a entender também Que eu tô começando o dia E depois finalizo, né Ou até meio dia Vamos ver como é que vai ser, né O tempo do vídeo Beleza? E a posição da câmera também Muitas vezes É Quando tem condições, né Bom, mas ó A galera que trabalha aqui Meus amigos aí Ah Deixa eu contar um Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui Depois eu termino o raciocínio De negócio de vídeo Posto Papalego Antigamente Muito tempo atrás aí Era posto Luizinho Posto Luizinho Quando eu comecei a viajar, né E aí Eu peguei por costume De parar aí No restaurante Esse restaurante aí Peguei por costume De parar aí Você sabe por quê? Por causa de um pudim Eu adoro pudim, né Gosto Gosto de pudim mesmo E aquele pudim Que fica tudo furadinho Ah Nossa Bem uma delícia Não é aquele pudim Muito firme Muito duro Bem molinho, sabe Aquilo fica uma delícia E aqui Tem daquele pudim Pensa num pudim Bem feitinho Mas olha Na medida Não tem outro pudim Igual A não ser que alguém Vai me apresentar Algum outro pudim Igual E E um dia, né Eu Muito alegre Muito Muito extrovertido Sempre brincando Cheguei E eu pedi o pudim E aquilo assim Tava uma delícia Aquele pudim E eu pra brincar Com o pessoal dali Tinha as meninas ali também Que atendem Eu disse Ah, eu paro Nesse restaurante Só por uma causa Aí ela Só por uma causa Diga, é só por uma causa Uma causa do pudim Opa, desculpa É só por esse pudim Aqui Não tem outro lugar Que faça um pudim Tão gostoso Que nem esse É mesmo Não tem Eu paro aqui Pode ser o horário Que for Eu paro aqui Sempre tem um pudim Aí eu Comprar Como uma fatia de pudim Hoje eu passei batido Porque eu tô começando agora Parei ali no Transanimais Pra pernoitar Então eu não parei Senão eu ia comer um pudim Aí eu disse Olha Quem faz esse pudim Respeitosamente Eu disse Olha Com muito respeito O senhor merece um beijo Eu disse Merece um beijo Aí a moça Só um pouquinho então Não seja por isso Espera aí Foi lá assim Perto da cozinha Na porta da cozinha E ela falou alto Seu Zé Vem aqui um pouquinho Diga O que é isso É o seu Zé Que faz o pudim Diga É o que É o seu Zé Não, deixa ele lá Cozinha Deixa ele lá Ué Você não queria dar um beijo Quem faz o pudim Seu Zé Cozinheira Aí chegou o seu Zé Na canela Na janelinha Lá da Da cozinha É o que menino Não, é nada não Seu Zé Pode deixar quieto Aí É nada não Ah, deixa eu trabalhar Ah, diz ele Depois eles levaram Tudo na esportiva Na brincadeira Aí ela me contou Se não era o seu Zé Mesmo que fazia o pudim Só pra me sacanear Eu digo É o que Tá doido Mas tá valendo Pensa num pudim Bom Vocês querem comer um pudim Para aí Para nesse posto Naquele restaurante Se é que o seu Zé Continua trabalhando Se é que o seu Zé Continua trabalhando Ele na cozinha Vai vendo Ai, ai, ai É pra acabar Então Vamos Vamos voltar Ao raciocínio Aqui Vamos deixar o pudim De lado Apesar que o pudim É muito gostoso Mas Vamos ao que interessa E o resto Não tem pressa Per noite Então foi ali No Transanimais Comecei o dia Agora E há pouco Faz um tempão Que acordei agora Sete horas e cinquenta minutos Repito Sete horas e cinquenta minutos Estou começando muito tarde Na verdade Eu acordei Era seis horas da manhã Até me organizar Já fiz um café Aquele negócio e tal Limpei o meu parabriso Que tava bem Melado aí Aquelas mosquinhas Que ficam, né E Pra poder ter uma visão boa E esse negócio de visão boa Pra não ficar fosco e tal Isso é uma dica também Pra quem faz vídeo Ou você mesmo vai fazer vídeo Limpa a câmera É Aqui, ó Vou pegar uma câmera aqui Que eu tenho outra aqui De esterpe Aqui, ó Limpa essa parte aqui, ó Essa parte você tem que Deixar ela sempre bem limpinha Certo No seu celular também A câmera Você limpa a câmera Quando você for filmar Que às vezes fica a marca de dedo Fica a marca de alguma coisa, né Então aquela marca de dedo Fica Não fica nítida A foto Ou o vídeo Vai ficar bem fosco, né Ficou uma imagem ruim Aí o pessoal diz Ah Meu celular não filma legal, não A imagem não ficou legal, não E às vezes é só uma limpezinha Na câmera, hein Então Eu limpei a câmera Certo Limpei o para-brisa Pra ter uma melhor Visão, né Pra vocês enxergarem melhor O que eu notei também Esse tipo de imagem Que eu tô fazendo Com a câmera na cabeça E o pessoal Tô com as duas mãos aqui No volante, certo Então Não tô segurando câmera E o pessoal diz Ah, como é que tu consegue Fazer vídeo segurando O celular na mão E ao mesmo tempo Dirigir, né Não, não tô filmando Com o celular Eu tô filmando Com uma câmera Igual essa aqui Eu tenho duas, ó Então mostrei já Essa aqui é a Hero 7 Black Certo Essa aqui é a câmera GoPro Beleza? Por que que eu tô filmando Agora que nem Com a câmera aqui Porque tá nublado Vocês viram que a imagem Aqui do painel E lá fora Ela fica Compensando uma com a outra Então o dia que tá muito Claro lá fora Tem o céu, né Tá azul O sol tá brilhando Com força Então lá fica bem mais Tem mais brilho E aqui é mais fosco Fica mais escuro Então já não compensa Uma imagem com a outra Tanto que mesmo Que eu mude a posição Assim, ó Pra dentro Aqui Lá fora vai ficar mais claro Não sei se vocês observaram Agora ficou um pouquinho Mais claro Mas não é tanto Mas se o dia que tem sol Fica bem branco, né Então Essa é uma Uma hora que a O obturador Ele busca, né Estabilizar aquela imagem, né Do brilho Passamos então Pontos do volante O pessoal pede aí Fala Pô, que quanto passa Nos vilarejos E vilas E bairros E cidade Fala o nome Eu sempre falo Eu não sei O que que tá acontecendo Às vezes o pessoal Pula também Às vezes Quando o vídeo Não é do seu agrado Eu lhe convido A o senhor Procurar também Um vídeo Que vai lhe agradar Então Assista o que lhe convém Estou aqui Mostrando o meu dia a dia Certo? Não vamos se apegar A os comentários ruins Como o pessoal Já seguidor do canal Falam aí Ontem eu tava atualizando Os comentários Então tinha alguns comentários aí O pessoal Não se agrada Desse tipo Ou de outro Ou a conversa Então Quando não agrada Eu quando vou assistir Algum vídeo E não me agrada E eu já a primeira vez E não bateu aquele Né Aquele brilho De gostar Olha Que é isso Que é isso Você faz isso Olha só Bom Vamos lá E aí quando não me agrada Eu já nem volto mais Aquele canal Que eu sei que não Não gostei Pronto Já não vou nem assistir Então Quando o meu papo não agrada A imagem não agrada Convido a vocês Assim pesquisarem Em outros canais Pode pesquisar Tem tantos canais Que vocês podem pesquisar Que são Canais decentes Então Fiquem à vontade Gente Ô tio Se nós vamos se apertar Ali na esquina Eu acho que ele vai parar Vá Faz o Eu acho que vai parar O tiozinho aqui O que que houve? Acho que tem algum problema Vai parar O O Fez sinal pra mim Passar Né Pra não me atrapalhar Não Não A gente passa Conforme dá condições Tudo no seu tempo Tudo na sua vez Vamos lá então Pra frente então A gente vai passar Por Cumpadre Paraíso Não é Cumpadre É É Padre Paraíso Padre Paraíso E os demais Que estão fazendo Ultrapassagem local Proibido Né Os ultrapassagem Que Não é permitida Né Aí ó Tá direto Galera Direto 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 Aí E as vezes Segura Segura Sem pôr em risco Quem tá com você Junto Que acredita Que você não Está viajando Sozinho Sempre o pessoal Tá com família Tem acontecido Tanta coisa Agora Nesse final de ano Sabe Famílias inteiras Ceifadas Né Por causa De muitas vezes Uma imprudência Aqui ó É uma reta Aqui tá Condições Aqui já tá Condições O cara quer Passar Passa Mas já tem A placa aqui Proibido Ultrapassar Lá na frente Você não tem Visão Aí você não tem Visão Encontra de frente Um caminhão E aí Caminhão Ou um busão Ó o ônibus Encontra um ônibus Desse O ônibus vai querer Se defender Pra não bater De frente com você Olha quantas vidas Tem num ônibus Às vezes Por causa De uma imprudência De uma ultrapassagem Mal feita Tome cuidado Tá logo Tem pessoal Que tá Dirigindo Eu vou dirigir Dizer dirigir Porque conduzir Estão conduzindo Muito a mal O pessoal Tá dirigindo Como se fosse Pista dupla O pessoal Tá acostumado A dirigir Em pista dupla Ele pega Pista simples Achando que é a mesma coisa Gente não é Tem que ter Tem que ter mais cuidado Então o bicho pega É Pode acontecer Com você Pode acontecer Com o outro E se você Tivesse certo E vem um outro Ultrapassando o sentido Contrário E você tem que Sair fora Você ia gostar Então se põe no lugar De as outras pessoas Quando você tá fazendo Algo errado Que vai prejudicar Alguém Se você tivesse No lugar Daquela pessoa Daquela Daquele Daquele que tá Vindo no sentido Contrário Se fosse Se fosse o inverso Seria bom Você sair pra fora De repente Pode perder o controle Sair pra fora Da pista Ele vai embora E você fica Ali empenhado Então Dirija com consciência Com prudência Pelo menos E vamos E vamos E vamos que vamos Beleza Por onde vamos Passar Então É Agora Nesse momento Aqui Vamos passar Por Padre Paraíso Padre Paraíso Pertence É um município Que pertence Para o estado De Minas Gerais Então Vocês estão Acompanhando os vídeos Então é na sequência Deixamos então O ponto dos volantes Lá no retrovisor Ficou na saudade E agora Na realidade Temos então Padre Paraíso É Tava um pouco ruim A chegada aqui O asfalto Tava bem esburacado Deve ter chovido Bastante Também Olha Como é que estão Os buracos Perímetro Urbano Ali de 60 Por hora Mas tem que Diminuir Até um pouco mais Olha aqui Mandaram tapando Os buracos Mas já está Abrindo outros É Saída do Vale Do Jequitinhonha Tava ali A placa Passou na minha cidade E não filmou Kiko Próxima vez Filma Padre Paraíso Então é oportunidade É tipo Ontem eu passei Itaubim Itaubim Estava Escuro Eu sei que é ruim O vídeo Noturno Como eu Filmei saindo Lá de Camaçari Eu até não ia postar Mas o pessoal Pede Ah Kiko Bota um vídeo Noturno Então para vocês Terem uma noção De como é que funciona E aí Não fica legal Eu sei que não fica legal Conforme o lugar Onde tem bastante iluminação Até um vídeo noturno Convém né De fazer Mas Lugar que não Não tem iluminação É É ruim Não Eu Não gostei também do vídeo Saindo de Camaçari Aí teve até um comentário É filmou no mesmo lugar Dois vídeos filmando no mesmo lugar Sim Filmei chegando Com o vídeo né Para ir carregar E depois Saí Filmando Já carregado né Ah por que que não filmou Lá onde está carregando Porque não pode Não Não é toda empresa Que permite Você ficar filmando né Dentro das empresas Tem lugar que não Você não pode nem pegar Um celular na mão Já tem a placa né Proibido o uso de celular Fotos Vídeos Aí eu vou criar Prova contra mim Não 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 Jamé Mané Dia de feira Essa rua aqui É interditada Às vezes eu passo Dia de feira E tá cheio Tá tendo Bastante movimento Pessoal Tava me perguntando O que que tem Um barulho De uns litros Garrafa Batendo Tem mesmo Mas só que eu Tava aqui nos pés Ali Tava ali Eu tinha ganhado Um presente De alguns litros E aí eu coloquei Lá no bagageiro Lá atrás Agora Ameniza um pouco O barulhinho O pessoal tá atento Até nos barulhos O painel Tá tudo Fluxo Como é que não vai Fluxar com essas Estradas ruins E às vezes Não é nem o painel As coisinhas Que a gente vai guardando Vai deixando Tipo aqui Larga a chave Fica ali Um barulhinho Ou outro Sempre tem um grilhinho Que outro Pois bem Passamos então Para o paraíso Não precisa nem fazer marcha Uma marcha só E passamos Rapidinho Quanto tempo demorou Nem 5 minutos Esse trecho aqui Ele tanto sobe Como desce Nessa situação Agora aqui Desce Então oscila Bastante aqui Oscila que eu digo Assim Você tá descendo Um pouco tá subindo Um pouco Terceira faixa Curvas Alguns trechos Com defeito Na pista Buracos Trepidação Aqui tem que ter Bastante atenção Mas vamos na sequência Beleza Vamos que vamos Qual que é a próxima cidade É Próxima cidade Aguenta aí Nós já vamos passar aqui É a próxima cidade É essa aqui Nós estamos chegando Aqui É a sua cidade Ou você já morou Aqui Ou mora Aqui Já passou Várias vezes Por aqui Também É a região Das pedras Preciosas Vamos dar uma limpadinha No para-brisa Aqui Porque A garoa Tá pegando Sejam bem-vindos A Catuji Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Passando devagarzinho De boa Tem várias pousadas aqui né O pessoal que tá viajando aí Na saída da cidade lá Tem duas Agora me lembrei né E já vou aproveitar e dar uma resposta De uma pergunta Kiko, eu já observei Que a alavanquinha do freio motor Tu deixou no terceiro estágio e você não prejudica Ó aqui Vou puxar a alavanquinha Ele não acionou Por que? Porque eu tô acelerando No momento que tá acelerando Ele desativa o freio motor Se eu tirar o pé do acelerador Ó Acionou o freio motor Certo? Então, voltei a acelerar Ela tá na posição Terceiro estágio O correto O correto é aqui Todo ele pra cima Lá no painel tem que aparecer a letra A Aqui é uma das pousadas Hotel também ó Churrascaria gauchão Esquerda aqui E aí tem outro aqui também ó Pousada do Kip Kip foi um cara que Ele Foi pros Estados Unidos Foi trabalhar lá E a gente tava conversando um dia Porque eu fiquei nessa pousada um dia E a gente tava conversando Tava conversando com o dono E sem saber que era o dono E aí ele tava contando né As viagens dele Das viagens Da viagem que ele fez né Que ele foi morar lá nos Estados Unidos Trabalhou lá Mandava o dinheiro pro pai dele aqui Comprou terreno Comprou imóvel Depois veio construir essa pousada E agora Tá aí né Tem farmácia Tem vários Comércios aí do Kip Em Katuji Cidade bem pequena Passadinha rápida Três minutos E já Passamos a cidade Vou levar vocês até A Pedra Alta ali Que hoje Tá coberta De neblina Tem um vídeo meu aí Com o drone Aqui seria um lugar bacana Até de botar um drone Daquele que Segue né Segue a gente Botar pra ele identificar O que ele tem que seguir E aí Esse lugar seria bacana Skype 2 Pesquisem aí Quem não conhece né Um drone aí Que tá fazendo sucesso né Confesso que eu Fiquei com a coceirinha na mão Mas as condições Não é assim né Dá 8 mil reais Num drone Dinheiro né Dinheiro Mais ou menos né Que custo isso aí Nossa autoridade Essa polícia rodoviária federal Aqui eu acho que é de Teoflotô né É o mais próximo Atenção Tráfego De veículos Veículos longos Às vezes a gente pega Veículos longos aqui Então você que tá viajando Ou vai viajar Observem aí né Nesse trajeto que a gente faz Às vezes algumas filmagens aí Tem vários lugares Que tem terceira faixa Então Tenha um pouquinho de paciência galera Quando vocês Não tem condições De fazer a ultrapassagem Tenha um pouquinho de paciência Logo em seguida Pode ter uma terceira faixa E daí você faz a ultrapassagem É tranquila Faz uma ultrapassagem Com sucesso e segurança Certo Agora não tá vindo ninguém Tranquilo Quem pôde passar Passou Foi-se embora E aqui a pedra alta Aí ó Pedra alta Hoje tá coberta De neblina Deve ter dado Uma pancadinha de chuco Que tá úmido aqui ó E essa hora Tem que ficar esperto né E essa umidade Que pega assim Só de leve Com aquela poeira Aqueles desgastes do pneu A pista fica escorregadia também Nem ficar ligada Ó a placa Só ultrapasse com segurança Então Se você sentir seguro Faz a ultrapassagem Local que você não tem visão A faixa já tá te Te Avisando né Ela tá se comunicando com você ó Faixa contínua aqui ó Proibida a ultrapassagem Então A estrada ela se comunica com você né Não vai fazer bobagem Não vai fazer imprudência Não põe sua vida em risco Dirija com responsabilidade Que faça uma boa viagem É Do amanhecer Ao entardecer Então pessoal Comecei Hoje cedo Lá próximo a Itaubim Não Acho que até não rendeu muito Devido ao trecho né Meio pesadão E o Guaí ela é bem Esse trecho que eu passei de Minas aí É bem pesado né Então Não dá pra manter uma velocidade Constante né Aproximadamente aqui Quase 500 km rodado hoje Não ia deixar pra finalizar o vídeo mais tarde Porque daí ia ficar Muito escuro E escuro também Ficar ruim de ver né Continuamos na Rio Bahia BR-116 Continuamos no estado de Minas Aqui ó Estamos no quilômetro 606 Agora Pera 116 Realeza ficou ali pra trás No retrovisor E aqui Logo a frente Então a gente Vai tá chegando em São João do Manhoaçu Levando vocês até ali Vou parar né Vou fazer um pit stop ali No Nazarão Tomar um café Ter um pastel Que é uma delícia ali Ou Um pão de queijo Que é pão também E depois eu vou dar a sequência né Vou rodar mais um pouquinho aí Acredito que vai dar pra rodar ainda mais uns 150 km hoje Aí fica nesse Nessa contagem assim mais ou menos De 650 Às vezes 700 km por dia né Quantos quilômetros tu faz por dia Kiko Olha conforme o lugar Quando dá condições Não tem muita serra 800 900 Às vezes faz 600 650 Depende do trecho Ainda mais viagem longa né Se fosse um trecho só Que a gente fizesse Tipo sul São Paulo São Paulo Ou sul Aí dá pra você ter uma média mesmo né Certa hein Mas se tratando pela Rio Bahia Que Tem trecho que você anda Que é só litoral Tem trecho que é só Serra Então Região de Planalto E região de Planície Então esse Essa velocidade constante Ela Ela não te dá uma precisão Por dia né Mas tá valendo né Importante a gente Fazer a parte né Trabalhar Fazer aquela quilometragem Só vou até ali no Nazarão Como falei Aí eu finalizo o vídeo E com certeza Claro agradecendo a todos né Pela permanência Sempre estão aí no canal Olha a quilometragem que tal O camaleão Kiko Consegue ver 157 857 157 mil Kilômetros Já hein É Trabalhado hein Eu não sei o porquê A pergunta né Sempre pergunta Em qual quilometragem Que tal o caminhão Aí Eu não sei o porquê né A curiosidade disso hein Não Não influencia em nada 18 horas e 14 minutos É 18 e 14 Temperatura 23 graus Aqui em São João do Manhoaçu Olha a placa ali ó São João do Manhoaçu É Tô falando Vocês não acreditam Aqui o acesso principal da cidade Início de jurisdição DENIT Unidade local Leopoldina Minas Gerais Aqui já pertence Pra jurisdição lá De Leopoldina É mesmo Então Tamoíbia Mais um quebra-mola Aqui Fazer aquela parada Pit stop né Fazer uma alimentação Hoje não vou mexer Com a cozinha do caminhão Fazer café Nada hein Vou tomar um cafezão Aqui no Nazaréu mesmo Até vou mostrar um negócio Pra vocês aqui ó Se for cliente Do posto Você Tem o direito De Estacionar Onde tem as reservas Ali ó Já cercaram Botaram os cones O pessoal que abastece Tem o direito De Estacionar Aí ó Pergunta se eu vou abastecer Eu abastei outro dia Eita Interferência do rádio Deixa eu botar logo aqui na frente Aqui que tem um lugarzinho ali Já fico em posição aí de saída Aqui que tem uma hora já fico em cima Para ser um lugarzinho ali Veja que é só A gente tem um lugarzinho ali E aí, beleza, tá com pouco eu vou sair mesmo, pra ninguém estacionar na minha frente, tudo certo, hein, valeu então galera, finalizamos mais um vídeo, agradecendo a todos aí, pelo espaço conseguido aí, na sua sala, você está aí, reservando um tempinho seu, pra assistir meu vídeo, como falei né, comecei lá em Itaubim, vou finalizar o vídeo agora nesse horário, mas eu vou rodar até mais um pouco né, amanhã dando certo, eu faço um novo registro, iniciando o dia, e a gente faz algumas imagens, imagens intercalando aí no vídeo todo, que eu acho que até vai ficar bacana isso aí né, pro pessoal ter uma base assim, quanto que eu rodei por dia, da onde que eu saí, de onde é que eu vou, então, hoje ainda dá pra mim rodar, mais ou menos, eu acho que até Murié por aí, um pouco mais, mas vamos ver, vou lhe fazer um lanchinho, e depois, vamos dar uma sequência aí, pedalar mais um pouco, mas, o vídeo acaba aqui, amanhã é outro dia, encontro vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, viajando com o Kiko Banesi, viajando pelo Brasil né, juntamente com o Camaleão, e na sua região, valeu, não perca a oportunidade, de ver essas localidades, da onde a gente passa né, e as filmagens também, valeu, grande abraço, paz e o senhor esteja com cada de vocês, e nos encontramos amanhã, como falei, grande abraço, fui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.